Sabe quando você tá no Brasil e vê aqueles filmes sobre desastre natural e você pensa, nossa, que droga, espero que isso seja algo raro, não é não? Fala galera, são muito mais do canal, hoje o papo aqui é mais informal e eu vou contar a minha história, a minha experiência vivenciando um desastre natural que eu infelizmente tive o desprazer de viver. É, não foi nada muito grave, mas deu pra dar um pânico, deu pra você ver o quanto, um, o quanto isso é aterrorizante e dois, como eles são preparados pra lidar com isso também. A gente quando tá vendo os filmes, a gente, nossa, a gente surta, porque realmente, cara, é um desastre natural, ou seja, é bizarro, é fora do controle, simplesmente acontece. Mas, vale ressaltar desde o início que eles são muito preparados pra lidar com essas coisas, a gente não tem isso no Brasil, né, então a gente não tem muita essa noção, porque se algo acontecesse no Brasil, como a gente nunca tem, a gente, eu acho que ninguém ia esperar e não ia saber como lidar. Eles são bem preparados, essa questão de terremoto, eles ensinam as crianças na escola como lidar, onde parar, onde se esconder e tal, tal, tal. Então, o país é muito preparado pra isso, mas vivenciar isso foi muito ruim, inclusive porque foi nas minhas férias, então era pra ter sido a semana, né, uma semana relaxante, uma semana que eu ia desestressar e eu passei metade dela com medo, bizarro. Enfim, vou contar como é que foi. Em 2018, lá pra outubro, eu fiz uma viagem pra Orlando e pra Virgínia, eu ia passar 3, 4 dias em Orlando e uns 3 dias na Virgínia, então, tudo tranquilo. Só que na mesma época, tava chegando um furacão em Orlando. Por que não, né? Tava chegando um furacão lá. E eu lembro que enquanto eu estava em Orlando, eu não via, eu não estava vendo TV também, né, então talvez tenha sido isso. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Orlando, ainda ia demorar uns dias pra poder o furacão chegar ali. Eu pensei, ó, beleza, quando ele chegar aqui, eu vou estar indo pra Virgínia, então eu não vou ver o furacão. Beleza. Aproveitei meus dias em Orlando, choveu, 2 dos dias que eu estava nos parques, choveu muito, mas ainda uma chuva de verão normal que a gente vê no Brasil e tal, tranquilo, beleza. Chegou o dia de eu ir pra Virgínia e eu lembro, de eu sentadinho no avião, vendo ali aquele trajeto do avião, né, de onde está saindo, até onde vai, aquela linhazinha, e eu vendo um mapinha no meu celular de onde estava o furacão e pra onde o furacão estava indo. Aham. Ele estava fazendo o mesmo trajeto do meu avião. Então, o furacão literalmente estava me seguindo pra Virgínia. Eu falei, não, calma, eu vou de avião, eu vou mais rápido, olha o pensamento da pessoa, cara. Eu vou mais rápido, ele vai chegar lá e eu vou estar saindo, né, afinal furacões são bem devagar, pensei eu. Errado estava, mas tudo bem. Cheguei na Virgínia, a minha programação lá era ao ar livre, então já cheguei lá pensando, lascou, vão fechar o local, não vou conseguir ir. Graças a Deus eu consegui ir, eu estava acompanhando o aplicativo aqui do Clima e eu vi, beleza, eu tenho dois dias, ao invés de fazer um dia pra passear eletoramente e um dia no local que eu queria ir, eu dividi nas duas manhãs que não dizia que ia chover e as outras duas tardes eu usei pra dar uma passeada. E as duas tardes que eu ia dar uma passeada, uma delas foi cancelada pelo que aconteceu e a primeira eu ainda consegui sair pra comer alguma coisa, mas começou a chover e eu voltei. Só que no meu último dia na Virgínia foi o dia que o furacão chegou e eu consegui fazer o que eu queria de manhã e aí a gente voltou pro hotel e ligou a TV. Nessa que a gente ligou a TV, foi ali que eu realmente me senti num filme americano. E não de uma forma muito legal, quase todos os canais falando do furacão, todos os que estavam falando o mapa gigante da região na tela e aí dizendo aonde que ia ser mais atingido e aí que o pessoal em tais locais tinham que evacuar a cidade e que tal hora ia chegar e que não sei o que. A área que eu tava, graças a Deus, não precisou ser evacuada, mas o efeito que eu senti na minha área me fez pensar em como a área que precisou ser evacuada foi atingida. Porque, sem sacanagem, eu nunca vi uma chuva que nem aquela. Não era só uma chuva. A gente precisou sair do hotel pra atravessar a rua, pegar alguma coisa pra comer, porque a gente, muito inteligente, que não achava que a chuva chegaria tão cedo, não pegou nada, né, não deixou nada no quarto. E era uma chuva, mas era uma chuva e era um vento. Era um vento que eu achava real que eu ia ser carregada, sabe? Pelo menos a memória que eu tenho é que tava chovendo muito, muito, e ventando muito, 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 muito. Assim, eu sou uma pessoa que não gosta de chuva, eu não gosto de tempestade, me deixa nervosa, e eu lembro que eu tava muito nervosa, porque eu tava com muito medo, eu chorava. Meu marido, que já tá acostumado com essas coisas, tava tranquilo, mas eu chorava. Eu via o noticiário falando das áreas evacuadas, eu falei, mas amor, a gente tá ali do lado aqui, a gente tá aqui do lado. Ele, não, Verônica, mas assim, eles sabem e tal, essa área que eles mostram já é contando com mais áreas do que realmente vai ser afetado. Então, se a gente tá fora, é porque a gente realmente tá fora. Mas na minha cabeça, que eu nunca tinha vivenciado isso, a gente andou em pânico. E eu chorava, e ele tentava trocar de canal pra poder assistir outra coisa, eu ia lá e voltava pro jornal, porque eu queria saber o que tava acontecendo. Acabou que eu adormeci. Adormeci, porque eu tava muito estressada. Sabe o que acontece? Estressa, 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 estressa. E aí, tem uma hora que você apaga, você dorme. Parece que você, sei lá, é aquele burnout, sabe? Que não tem mais energia, tu dorme. Dormi. Dormi, acordei no dia seguinte, parecia que nada tinha acontecido. Não tava mais chovendo muito, tava um clima bosta, mas não tava aquele temporal que deu na noite anterior. Todo mundo comentando e tal, ah, tal coisa caiu, ah, tal árvore caiu, ah, não sei o que lá. Tipo, aquele, né, o pós. Era o dia que a gente ia embora, então a gente acordou naquela coisa de pegar a mala e ir pro aeroporto. O avião saiu normalmente e eu voltei pra casa. E assim, você deve estar ouvindo e falando, nossa, Marca, você ligou a câmera pra contar isso? Liguei, gente. Liguei. Porque eu sei que no final das contas nada aconteceu, graças a Deus. Eu não estava numa área que ia ser super afetada pelo furacão. Mas o psicológico de você estar vivendo aquilo, de você ver e você recebendo toda hora no celular, sabe? Porque aqui eles mandam muito SMS quando as coisas acontecem, né? E era receber no celular, ver a tela da televisão falando-se de evacuação toda hora. Toda hora falava disso, nada, sabe, não paravam. E graças a Deus que não param, né? São bem preparados. Mas, gente, o estresse, o meu estresse naquela noite foi gigante. Eu moro no estado de Washington, aqui, pelo que eu sei, não tem muito essa coisa de desastre natural. Eu moro aqui há dois anos e meio e nunca vi nada. Pra não falar que eu nunca vi nada, eu já vi uns dois terremotos. Mas, assim, bem leves, bem na vibe dos que eu senti em Rondônia. Ou seja, bem leves mesmo, não nível filme. O que eu sei é que tem dois vulcões aqui na cidade que meu marido disse pra eu ficar tranquila, porque o último entrou em erupção, acho que na década de 80. Por que as pessoas falam, né? Fica tranquila, então é erupção há 40 anos. Eu vou ficar tranquila quando moverem o vulcão pra outro canto, né? Eu sei que não dá, mas isso me deixaria tranquila. Mas, enfim. E foi isso a minha história num furacão. Não é muito legal, não recomendo. Desastre natural é, na verdade, uma das coisas que me deixa nervosa nesse país, porque eu sei que tem muitos. Então, se você não quer vivenciar um quando você se mudar pros Estados Unidos ou pra outro país que também tenha um deserto natural, tenta achar uma cidade que sofra menos com isso, tá? Faça sua pesquisa, porque não é uma situação muito legal. Mas é isso, espero que você tenha curtido a minha história com o furacão. Não foi uma história nem muito feliz, nem muito triste. Não sei se você riu da minha cara porque eu surtei à toa. À toa, né? Porque o furacão existiu, estava lá, estava acontecendo. Eu só acho que surtei mais do que a situação de onde eu estava precisava. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, está tendo vídeo todo dia aqui em agosto. Vai lá pro Instagram, porque lá sempre tem conteúdo diário. Eu estou sempre nos stories, ou quase sempre, porque, né, às vezes eu esqueço. Mas estou tentando. Vai assistir outros vídeos aqui no canal, tem muito conteúdo legal pra você sobre os Estados Unidos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.